Olá, boa tarde. Começa agora a terceira edição do CNN Mercado de hoje. A última semana do ano começa com um tom negativo nos negócios e piora dos preços. Essa semana o mercado tem o menor volume financeiro por causa, obviamente, das festas de fim de ano. No início desta tarde, o Ibovespa cai mais de 1% com a percepção do mercado de que o juro pode ficar por mais tempo em um patamar elevado aqui no Brasil. Já o dólar sobe quase 1% e volta a ser negociado a R$ 5,21. O real é, aliás, a moeda com o pior desempenho entre as 40 mais negociadas no mundo neste momento. Entre as notícias desta segunda-feira, como se acompanhava agora no Visão, o mercado ainda aguarda a definição sobre o novo ministro ou ministra do planejamento. Ontem, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com André Lara Rezende, o economista que é um dos pais do Plano Real, é considerado ainda o Plano A do presidente Lula. E como você acabou de acompanhar com o Gustavo Uribe, outra hipótese ouvida em Brasília é que o planejamento poderia ficar com Simone Tebet, a candidata do MDB à presidência nas eleições presidenciais. Nenhuma dessas duas hipóteses foi confirmada até agora. Ainda sobre esse tema, há expectativa de uma reunião hoje entre Lula e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre as pessoas do novo governo, há expectativa de que o novo nome para o planejamento não seja ligado ao Partido dos Trabalhadores, para assim tentar fazer um equilíbrio entre economistas petistas e de outros grupos na nova equipe econômica. Mais cedo, o economista Adeodato Volpe Neto disse o que espera de Lula na área da economia. Vamos ouvir. Quanto ao Lula ser efetivamente quem vai mandar na política econômica, o que a gente espera tem que até esse final de semana, muitas opiniões e muitos textos foram publicados, mais um em especial me chamou a atenção, que cita que o Lula que gerou emprego, se eu não estou enganado, é do Lacerda, que disse que o Lula que gerou emprego foi o Lula paz e amor, foi aquele capaz de convergir os interesses e não com uma agenda radical, que é o que eu espero efetivamente que ele, com a habilidade política que tem, o histórico de construção que tem, não caminhe para um lado de uma imposição de uma agenda radical, de uma agenda excessivamente expansionista, porque essa agenda, muito mais com cara de nova matriz econômica, nos pôs na maior recessão, fora a catástrofe pandêmica, exógena, mas na maior recessão em décadas. Enquanto o novo governo começa, o novo mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para este ano, 2022, mas elevou a expectativa para os próximos anos até 2025. Esses dados estão na última pesquisa Focus, aquela do Banco Central, divulgada neste ano. Os números estão em destaque no nosso site. Segundo a pesquisa, o IPCA esperado para este ano, 2022, agora está em 5,64%. Na semana passada, a expectativa era de uma inflação um pouquinho maior, 5,76%. Para o próximo ano, a previsão para a inflação subiu de 5,17% para 5,23%. A Selic para 2023 também teve previsão ajustada para cima de 11,75% para 12%, ou seja, analistas prevêem que o corte de juros no próximo ano deve ser menos intenso. Agora a gente fala de renda fixa porque as vendas, os investimentos nos títulos do Tesouro Direto voltaram a crescer e atingiram R$ 3,6 bilhões em novembro. O título mais procurado pelos brasileiros em novembro foi o Tesouro Selic, aquele que paga o juro decidido pelo Banco Central, que somou 51,3% dos investimentos no mês. Os títulos que seguem a inflação corresponderam a 32% e os prefixados 16,7%. Prefixado é quando você sabe antes, na hora em que investe, quanto vai receber por aquele investimento. Os juros em alta, de quase 14%, e os riscos políticos que afetam a Bolsa de Valores explicam a maior busca pela renda fixa e pelo Tesouro Direto nos últimos meses. O número de investidores com grana no Tesouro Direto já soma 2,1 milhões de pessoas. E na média de novembro, cada novo investimento foi de R$ 6.527. O CNN Mercado vai ficando por aqui, eu volto às 10 para 7 da noite com o fechamento do dia. E agora a gente fica com o CNN 360 com a minha amiga Dani Lima. Boa tarde.